O Ministério da Saúde atualizou os números do Covid-19 no Brasil. Agora há apenas um caso suspeito em São Paulo. Até o momento, 50 suspeitas já foram descartadas no país. E de acordo com o último boletim da Operação Regresso, todos os hóspedes em quarentena na base aérea de Anápolis permanecem sem sintomas e continuam passando por avaliações clínicas diárias. O Ministério da Saúde confirmou que a última coleta de sangue para testar o novo coronavírus no grupo será feita amanhã.